Você Mulher Nasceu Para mim Ó coisa Mais linda Mulher Mulher Seu cheiro exala O perfume Das rosas Que é A flor mais cheirosa Do meu jardim Por isso eu Me passo com o sol Te aqueço Virulico pra te humedecer Minha flor querida Tu não pode morrer Me passo com o sol Te aqueço Virulico pra te humedecer Minha flor querida Minha flor querida